Olá amores, tudo bom vocês? Gente, olha eu aqui de novo, comprometido, vim fazer o vídeo do replante das nossas rainhas aqui, né gente? Eu comentei, meus amores, que elas tinham chegado dia 15 de março, gente, vocês me desculpem, eu falei a data errada. Na verdade, é dia 17, que é hoje, quarta-feira, né? De março de 2021. Eu comprei elas dia 8, né? Dia da mulher, minha esposa me presenteou, na verdade foi minha esposa que me deu de presente, obrigada mozão. Tá aí do lado, aqui do lado não, a gente tá me filmando, né? E eles postou dia 13, né, a compra, como eu disse, veio de avião, ele chegou aqui antes de ontem, né, que foi, no caso, chegou dia 15 e eles me entregou ela aqui em casa dia 17. Chegou bem cedinho, né gente? Então vambora fazer o replantinho, vou mostrar pra vocês o que eu tô usando, pode chegar aqui mais perto, tá bom? Gente, eu não deixei ela pra hidratar. Elas não tá murcha, só as raiz fina que estão um pouco sentida, mas o caldex não tá murcho, então não teve necessidade de hidratar nem vitamina, né? Aqui, gente, eu vou usar substrato, né? Esse substrato aqui é o que eu uso aqui pra plantar tudo aqui em casa, muito difícil eu usar outra cor. Sempre eu compro esse, ele é bem soltinho. E vou usar esse NPK aqui, ó, que é esse que eu uso aqui, ó, é o 42012, ó, própria rosa deserta. Vou usar uma colher de sopa, ó, essa medida aqui é uma colher de sopa e essa é uma de café, vou usar uma de sopa. Vou misturar aqui, né? Os vasos que eu vou usar, gente, como veio de brinde, né, uma rosa deserta de brinde, são esses vasinhos aqui, essas cunhas. Essas cunhas pegam um litro e 700 de substrato, né? Aí eu tô usando uma colher de chá do NPK pra essa quantidade de terra aqui, são pra 4 vasos. Essas cunhazinhas que eu acabei de mostrar. Eu vou aproveitar o substrato que veio, que é casca de arroz carbonizado, ó, e vermiculita, e vou misturar aqui pra aproveitar, né? Que eu não vou jogar fora, né, meus amores? Vou misturar. Vou misturar bem, né, gente? Porque, não sei se você sabe, mas a vermiculita, gente, não pode ser colocada muito nas plantas. Tipo, 75% é de terra ou substrato e 25% é a vermiculita. Essa vermiculita é a que vem as plantinhas dentro. Como eu tirei aí cedo, no vídeo de cedo, né? Esse vídeo vai ser postado amanhã, dia 18, hoje é 17. Eu mostrei pra vocês eu retirando elas de dentro desse substrato. Aqui já tá bem misturado, meus amores. Então, agora vamos começar o primeiro replantio. Meu brinde, olha, que eu amei, lindão, maravilhoso. Amei a decoração do brinde, né? Vou retirar aqui, porque, gente, eu ainda não retirei ele daqui pra mim vir, né? Ó, esse vem num copinho descartado, né? Como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu sou inscrita no canal da Apolônia, e ela tava postando esses brindes, mostrando que ela tava fazendo pra... Mandar pra quem tava fazendo compra e eu nem... Nem passou pela minha cabeça o dia que meu esposo fez a compra e eu ia ganhar esse brinde. Vamos retirar. Olha, gente. Eu acredito que as raízes tá perfeita. Olha, que gracinha. Acredito que é o copinho que tava plantada. E era mesmo. Olha. Ela veio no copinho descartável. Bem saudável, ó. Não tem nada de fungo, de conchonilha, nada, né? Então, o primeiro plantio vai ser essa. Estou usando um vasinho reciclável aqui, porque eu tinha comprado três... Como eu tinha comprado três rosas do deserto, só tinha comprado três vasinhos, né, gente? Aqui, gente, vamos... Vou estar começando por essa, né? Coloquei aqui a manta no fundo, meus amores. Pra não ficar vazando terra, fazendo sujeiro nas coisas, né? E nem se acontecer de entrar uma minhoca aqui, a minhoca não ficar retirando. Chega aqui pertinho, amor. Ai, gente, eu tô encantada. Essa, gente, eu não vou fazer aquela mantoelhinha de terra, porque é muito difícil pra fazer a rega, gente. Muito difícil mesmo. Muita das vezes, a gente coloca muita terra e na hora da rega, fica difícil pra fazer. Aí, eu vou estar colocando e deixando baixa mesmo, né? Pra ficar melhor pra mim fazer a rega. Vamos dar uma apertadinha aqui na nossa lindinha. Gente, essa aqui não é enxertada, tá? O brinde que ela manda não é enxertada. Mas eu amei, estou curiosa pra saber qual é a cor dessa lindona aqui, dessa rainha, né? Olha, gente, essa aqui já está pronta, né? Não vou colocar mais terra, porque é isso aqui, porque... Não, quando eu regar, a água não... vai ter como eu colocar a água. Antes eu tava mudando ela, fazendo aquele morrinho aqui, né? Com o tempo, aquele morrinho desmancha da gente fazer a rega. Depois, a gente tem que tornar a fazer novamente e isso é muito complicado. Essa lindinha aqui já está pronta, eu vou colocar ela pra cá, né? E vamos para a próxima. Gente, voltando aqui no vídeo, nós tivemos um problema aqui com o celular. Se não tiver saída, vocês me desculpem. Então, eu tava falando dos nomes. Eu não tive um tempo, gente, pra lembrar o nome. Eu tenho que pesquisar num vídeo pra me falar corretamente pra vocês. Porque no site tá esse nome aqui e eu escolhi também pela coloração da flor, né? Então, eu não dei conta de falar esse nome aqui pra vocês, que é um nome em inglês. Então, num próximo vídeo eu vou estar falando pra vocês. Aí, vamos replantar. Replantar não, né, gente? Plantar, na verdade, né? Porque a primeira vez que eu tô com ela, então, é plantar. Replantar se já fosse minha e eu tivesse levantando um caldex, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver como que vai ficar essa lindona aqui. Essa tem o caldex mais compridinho, então, a gente vai ter que afundar um pouquinho aqui, né? Vou plantar todas, gente. E vou deixar na minha área dos fundos ali da cozinha, que é onde pega sol só de manhãzinha. Tipo, lá bate sol das oito até nove e meia. É um sol bem pouquinho, né? Não vai fazer mal pra elas. Aí, quando elas já estiverem bem raizadas, já com folhinha, eu pego e já coloco elas pra pegar mais horas de sol. Sempre eu faço assim, gente, com as minhas meninas que eu compro dessa forma. Essa aqui tá torta, né? O oiômetro da Maria não tá bom, meus amores. Tá certinho daí, amor? Tá um pouquinho fora do centro, mas tá bom. Puxar pra onde? Pra cá? É, um pouquinho só, mas acho que não acontece. Tá bom. Ela tem que ficar firme, né? Pra poder enraizar. Então, vou apertar um pouquinho mais aqui. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, né? Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou replantar as próximas e volto com vocês aqui, mostrando como que ficou. Tá bom? Então, meus amores. Já replantamos todas as lindonas aqui, né? Olha. Ficou bem firme. Meu esposo deu mais uma apertadinha aqui, que eu tava com a mão muito lerda. Agora, gente, o que não pode faltar nas nossas costas em deserto. Pode pôr sem medo, gente. Os meus costas. Ó. É o 15, 9, 12. Olha. Isso aqui, gente, é o melhor adubo que eu já conheci até hoje na minha vida. Por quê? Por quê, gente? Você pode colocar à vontade, sem medo de queimar as raízes. Porque ele tem uma liberação muito lenta. Vocês podem usar em tudo quanto é planta em vaso. E olha que eu conheci ele faz pouco tempo, né? Mas eu pesquisei bastante e todo mundo fala a mesma coisa, que é o melhor adubo para se usar em planta. Estou usando nas minhas orquídeas e estou amando. E, gente, quando vocês for comprar, uma outra coisa que eu aprendi, que a gente vai aprender aos poucos também, né, meus amores? Quando tiver uma numeração aqui, não sei se tá vendo direitinho, ó, tipo 5 e 1M, significa que ele é válido na planta por 5 meses. A gente só vai fazer essa adubação aqui daqui 5 meses, né? Tem uns que é 2, tem uns que é 8, 9, entendeu? Aí, quando eu for fazer adubação, meus amores, ou comprar, vocês olhem isso aqui, ó. É muito importante. Porque senão a gente não sabe o certo e fica fazendo adubação fora do tempo. Agora, gente, que já estão todas adubadas, se vocês tiverem o superfosfato quando vocês forem replantar, vocês podem estar usando também, mas muito cuidado para não encostar nas raízes. Primeiramente, vocês vão colocar uma camada de substrato, uma poção bem pequenininha de superfosfato, depois colocar mais um pouquinho de substrato e colocar a sua planta em cima e completar de terra, para não queimar as raízes. Se vocês não tiver como fazer esse processo, vocês podem colocar em volta, nunca perto da raiz. Isso aqui não, isso aqui você pode colocar até em cima da folha aqui, que não queima, né? Vou colocá-las no chão aqui para eu fazer a primeira rega. Chega pertinho aqui, amor. Gente, se a imagem não estiver muito boa, vocês me desculpam porque eu estou filmando à noite, viu? Foi o tempinho que eu tive aqui para fazer o vídeo, para vocês verem como que eu faço o plantio das minhas rosas deserto, né? Mesmo as que eu compro, gente, no mercado, nas garden aqui, eu faço esse mesmo processo. Algumas, se tiver conchoneia de raiz, eu retiro terra. Se não tiver, eu já planto com terra. Dependendo da terra, eu tiro. E é assim que a gente vai fazendo as nossas experiências, né? A gente, sou nova nisso também, não tem nem três anos que eu comecei a cultivar. Eu encantei com as rosas deserto. A minha paixão era por rosas de espinhos, mas quando eu conheci as rosas do deserto, foi uma outra paixão. Vou deixar elas aqui, né? Escorrer toda essa água, vai demorar um pouquinho. Ela entrar no substrato, né? Para depois eu estar colocando lá onde eu disse para vocês, que é lá no fundo da área da cozinha, onde pega só uma hora e meia de sol da manhã. E é isso, gente. Feliz demais da conta com a mão tudo suja. Com mais essas aquisições, né? Nossa, gente, eu amo essas bichinhas aqui. Eu fico namorando o tempo inteiro no site. Gente, são muitas variedades. Se vocês não conhecem, dá uma pesquisadinha assim no site da Apolônia, que tem rosas do deserto maravilhosas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!